... Pessoal, olha só! Olha que interessante essa ideia aqui! Nós estamos dando refração, acabamos de revisar, está tudo fresquinho, se a velocidade aumenta, o ângulo aumenta, se a velocidade da luz diminui, o ângulo diminui, e o raio de luz se aproxima da normal. Temos aqui dois meios transparentes, eu tinha chamado de letras diferentes para a gente acostumar, caso elas apareçam, mas vamos chamar de meio A e meio B, meio A e meio B. E o meu interesse agora é pesquisar uma situação onde a luz se afasta da normal, que nem na primeira situação lá, porque aquela segunda situação, a situação mais comum para a gente, a luz indo, por exemplo, do ar para a água, quando ela se aproxima da normal, não tem muito interesse. Olha por quê? Lá vem a luz do ar, passou para a água, então ela anda mais devagar, se aproxima da normal. Qual ângulo é maior, incidência ou refração? Concordam então que se eu aumento o ângulo de incidência, tem que aumentar o ângulo de refração? Se o raio chegasse com um ângulo de incidência maior, o ângulo de refração tem que ser maior. Porém, o de incidência continua sendo maior que o D. Claro, a velocidade não deixa de diminuir. Beleza? Então, se numa dada situação, o ângulo de incidência é maior que o ângulo de refração, isso sempre ocorrerá, mesmo que eu mude o valor de um deles. Concorda comigo? Então, quer dizer que se eu for aumentando o ângulo de incidência para valores cada vez maiores, chegou uma hora que está quase o ângulo de... Mas ainda não é 90, é 89,999. Então, a luz ainda está se aproximando, vai bater na superfície e vai penetrar. E o ângulo, aqui vai ser grandão também, mas vai chegar a 90? Não, não pode, porque se aproximou da normal. E se aproximou da normal porque a velocidade diminuiu. E isso tem a ver com a propriedade física do material para onde a luz foi. Tudo bem? Quer dizer que eu consigo fazer a luz penetrar no meio B, mesmo para ângulos altíssimos, de 89,9999. Porque se for 90, aí não faz sentido, é porque aí a luz passa reta. Aí é paralelo. Aí ela nunca vai bater na superfície. Tem que ter um ângulozinho de chegada, então, né? Concorda comigo? Mas agora, galera, vamos fazer o raciocínio inverso. Vamos trocar a posição dos meios. Vai chamar de B e A funcionam. Não, não, vamos mentalmente aqui. Agora é um material que a velocidade é menor e aqui é um material onde a velocidade, já que a velocidade vai aumentar, o ângulo vai aumentar, vai se afastar da normal, vai se diferenciar da normal. Perfeito. Reta normal. E lá vem o raio de luz. Muita atenção, hein? E lá vem o raio de luz, mais ou menos a 45 graus a incidência. Com certeza, a refração, isso se aproxima de B, fica maior que 45 graus. Tudo bem, vocês? Ângulo de incidência, ângulo de refração. Já que a velocidade da luz do material B é maior, a luz se afastou da normal. Agora, olha só. Eu vou aumentar ainda mais o ângulo. Quando eu aumentar ainda mais o ângulo, o que vai acontecer com o ângulo de refração? Aumenta, né? Finge que é reto esse raio de luz, tá? Incrível, retíssimo. Então, quer dizer que se eu aumentei acima de 45 graus, esse cara vai se aproximar ainda mais de B. Aumentei o ângulo I, aumentou ainda mais o ângulo L. O senhor não enxerguei esse aumento. Não tá, já vou aumentar bastante aqui. Ah, tá grande agora. O ângulo I tá grandão, o ângulo L tá ainda maior, porque a velocidade aumenta, o ângulo aumenta. Nada de mais até agora, né, cara? Olha que natural que dá de entender isso. Só que tem uma hora, amigo, tem uma hora que o ângulo de incidência vai ser tão grande que o ângulo de refração vai atingir o seu máximo valor possível. Adivinha qual é o máximo valor possível do ângulo de refração? 90. E nessa situação é bizarro, porque o raio nem voltou, nem penetrou, ele ficou bem na superfície. Ele fica preso na superfície de separação entre os veios. É bonito de ver no laboratório isso. Se for um raiozinho vermelho, a superfície do aquário que tu tá usando lá, com diferentes substâncias, fica toda vermelhona, assim, como se a luz estivesse presa naquela interface. Bem legal essa situação. Essa situação onde o ângulo de refração é 90 graus, esse ângulo, que é o ângulo de incidência, ele recebe um nome especial chamado de ângulo... Claro, o nome da aula. Então, peraí. Se a luz vai de um material menos veloz para um material mais veloz, em termos de velocidade da luz, chega uma hora que eu não consigo mais fazer a luz penetrar no material, porque eu cheguei no ângulo... Acima desse ângulo, algo muito curioso ocorre. Exatamente. Se eu pegar esses dois materiais e tentar jogar um raio de luz entre eles, com um ângulo de incidência ainda maior que o ângulo limite, esse ângulozão aqui é maior que o outro limite, não tem mais como a luz penetrar no outro meio. Fisicamente impossível a luz penetrar no outro meio, porque ela vai tentar refratar, mas a sua refração ocorreria com ângulo maior que 90 graus. E isso, então, é refletir. Concorda comigo? Então, a luz vai se refletir e vai se refletir com uma qualidade absurdamente superior à dos espelhos. Os espelhos refletem apenas 70% da luz que incide neles. Os outros 30% ou são absorvidos ou até podem atravessar o espelho, dependendo da qualidade do espelho. Beleza? Agora, na reflexão total, meus queridos, ocorre 99% de reflexão. Apenas 1% da radiação pode ser absorvida pela superfície aquecendo ela. Então, essa reflexão não é uma reflexão qualquer. É chamada de reflexão total. Como? Acontece todo dia. Cada dia que tu aperta o Enter no computador está acontecendo uns milhões de vezes. Toda vida que tu vê a Globo está acontecendo. Toda vida que a Fátima Bernardes, que Fátima Bernardes? O marido, o Mônio, está, né? O jornalismo, quer dizer, né? O jornalismo, o programa dela está maravilhoso. E o Bonner, então, se comunica com a Inglaterra, em tempo real, praticamente, né? Ah, estamos aqui correspondendo na Inglaterra. Aí, um, dois, o correspondente já está respondendo, cara. Como pode, como pode essa informação chegar até lá? Será que é um fio metálico? Querido, se eu pegasse um fio metálico, desse a volta no planeta, uma lâmpada numa extremidade, conectar outra extremidade na tomada, vamos esperar a lâmpada acender, querido? Vamos sentar aqui e vamos esperar alguns minutos para a maldita lâmpada acender. É, cara, a velocidade com que a informação corre um fio de cobre é uma lesma perto da velocidade da luz. Então, só vamos conseguir essa velocidade se alguma coisa com luz levar a informação até Nova York e retroceder com um piscar de olhos. A luz em um segundo ela daria oito voltas no planeta. É, se a luz teria dado oito voltas no planeta, nós teremos que esperar alguns minutos para a lâmpada acender com um fio de cobre. Tu entendeu a ideia? Então, será que é uma conexão por fio que está rolando entre Bonner e o correspondente da Inglaterra? Não, né? Com certeza não. O que está acontecendo são reflexões totais. Como, professor? Tem um indiano, cara, um indiano que estava estudando isso. quando ele estava estudando isso, ele... Bah! Tive uma sacada. O que foi, o indiano? Não, o negócio é o seguinte. Ó, cara, vou revolucionar o mundo das telecomunicações. Eu vou pegar dois materiais transparentes, ou seja, a luz pode atravessar eles, e vou fazer um fio. Só que eu vou fazer o núcleo de um material e a casca de outro material. De tal forma que a velocidade da luz do material de fora seja maior que a velocidade da luz do material. Então, vamos chamar de material X e Y. E eu digo que VX é menor que VY. Ou seja, a velocidade da luz do material Y é maior que o material. Se aquilo que nós aprendemos em ótica é verdade, pensou o indiano, se eu jogar um feixe de luz dentro desse fio feito de material transparente, quando eu olho com esse fio, é um fio de nylon. É como se fosse um fio de nylon com dois recheios. um nylon onde a velocidade da luz é menor dentro e um nylon onde a velocidade da luz é maior fora. Beleza? Aqui está reta a luz, como são dois materiais transparentes, ela quer ir para aquele outro material, não é isso? Mas como a velocidade dela vai aumentar o ângulo, só que já que esse ângulo é grandão e ultrapassa o ângulo em vez de ocorrer refração, ocorre e mais outra e mais outra e mais outra dentro da famosa fibra ótica. Então quer dizer, cara, que fibra ótica é uma espécie de fiozinho, hoje essas fibras óticas têm uma espessura menor que um fio de cabelo e nessa espessura de um fio de cabelo tem dois materiais, um por dentro e outro por fora, ambos trans, claro, só que a velocidade da luz no material de dentro é menor que do material de fora, portanto, quando um raio de luz penetra nesse fiozinho fininho, ele vai tentar atravessar a parede como ângulo de incidência. É maior que o ângulo limite como ângulo de incidência. É maior que o ângulo limite e ocorre um fenômeno chamado e aí a luzinha vai se refletindo dentro desse fiozinho fininho e pode dar volta no planeta Terra, sete voltas, agora a função da luz não é igual a do vácuo, dá seis voltas, digamos, se eu pegar então fibra ótica e der seis voltas no planeta e acender uma luzinha numa extremidade em um segundo a outra extremidade brilha. Meu Deus! Agora pronto, é só a gente pegar um monte dessa fibra ótica conectar os grandes computadores do mundo como acontece com o Brasil, Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, então tem feixe de fibra ótica atravessando o fundo do oceano conectando esses computadores e aí eles se comunicam na função da luz, só isso. E por isso que ao procurar alguma coisa no Google em menos de 0,2 segundos pesquisou 150 milhões de informações por computadores no mundo todo. Não foi só ali no servidor da net ali não? Caso eu dobrasse um fio, não vai acontecer. Ótimo, chega uma hora, cara, que se nós dobrarmos o fio, esse ângulo de incidência não vai ser maior que o limite. E aí então tu vai romper, a luz vai atravessar a fibra. Por isso que ao instalar a fibra ótica não pode ser qualquer cabeça de barro. O cara tem que manjar, o cara tem que ser delicado, fazer as instalações é delicado. Outra, não é só um fio daqui até lá, tá? Eu falei que era 100% de reflexão? Não, falei que era? Então, já que é um fiozinho fininho, chega uma hora que essa luzinha fica fraca, né? Já que vai absorvendo 1%, mais ou menos, não é isso? Então, de milhares de quilômetros e milhares de quilômetros eu vou ter que ter estações para reforçar esse sinal. Beleza? Tá? E as instalações são feitas e que a fibra ótica nunca faz uma curva de 90 graus, são sempre curvas suaves. então ainda existem limitações. Mas daqui a pouco nós vamos ver um segredinho em ótica, cara, que permite a gente fazer a luz fazer 90 graus ou até 70 graus de curva, certo? Usando prismas. Senão binóculo não seria possível, né? Nem telescópio. Com guarda do bíblio? Já viu o binóculo? A luz entra larga aqui e aqui e tem que entrar no meu olho que está muito mais juntinho. Com guarda do bíblio? Então tem que ter alguma coisa desviando a luz ali dentro do binóculo para chegar no meu olho, né? Então tu vê o binóculo, o monóculo não precisa, certo? monóculo para um olho só é um problema. O binóculo ele precisa de prismas para a luz chegar no olho corretamente. Aliás, vocês só estão vivos por causa desses prismas óticos, né? Olha que loucura. O prisma ótico salvou a tua vida. A ciência salvou a tua vida. A ciência ótica salvou a tua vida. Tu nem sabe isso. Por que que se não fosse a invenção dos prismas óticos boa parte de nós estariam mortos? O que que o prisma ótico permitiu na biologia? Descoberta da bactéria, né, cara? Descoberta dos micro-organismos. Se a penicilina avançou para outros antibióticos, não é? A muxilina, já tomasse a muxilina, certo? Não, um par de quilos nós já tomamos de a muxilina, né? Se a evolução ocorreu é porque um cientista pôde olhar no microscópio e ver a bactéria e ver se ela estava morrendo ou não, não é isso? E isso só foi possível com o avanço da ótica, com o avanço de prismas que podem desviar a luz até o olho do cientista. Legal, né? Então, tu vê a ótica está absolutamente intimamente ligada com a nossa existência hoje, com a nossa vida hoje, né? Às vezes a gente não tem essa percepção, mas sim, já fomos salvos por esses estudos aqui. E tu imagina a nossa internet hoje sem a fibra ótica? Sabe o que é mais absurdo? Que o indiano começou a fazer fibra ótica 20 anos antes dela começar a ser instalada. Ele era o único fabricante do mundo porque ele inventou, ele tinha um estoque de fibra ótica para anos e anos de instalações, só que ninguém sabia nem usar. a galera, o indiano, tu está pirado, tu está louco, tu está fabricando algo que ninguém sabe que existe? E ia lá, injetando dinheiro e fabricando fibra ótica. De repente, ele é o único do mundo que tem fibra ótica. Imagina isso, né? Será que ganhou uns dois reais? Então, é isso aí, uma sacada tecnológica que revolucionou e hoje faz parte da nossa vida. Há poucos anos atrás era uma ideia de maluco num laboratório, certo? e hoje é coisa do nosso dia a dia. Muito legal essa ideia. Fibra ótica, ângulo limitivo. Galera, qual é a pergunta mais interessante que aparece no vídeo do celular a respeito disso? E que o aluno que sabe responder está entendendo a parada. Quais são as condições necessárias para a ocorrência de reflexão total? E já que ajudo, são duas. O primeiro está óbvio, né, para todo mundo. o ângulo de incidência deve ser maior e mais uma. Parabéns, garoto. Para existir o ângulo limite, a luz tem que ir de um material onde tem menor velocidade para um material onde a luz tem maior, ou seja, ela tem que se afastar da normal, porque senão não faz sentido falar em ângulo limite. Lembra do primeiro exemplo? Quando a luz estava se aproximando? Por maior que fosse o ângulo de incidência, a luz sempre vai penetrar, porque o ângulo está diminuindo, então o ângulo tem que estar aumentando. A reflexão total só é possível com o ângulo aumentando. Aí aumentou. Então se eu aumentar esse, fica ainda maior. Chega uma hora que aumenta tanto que vira 90 graus. Então se for maior que esse ângulo, pode esquecer a refração, aí é outro fenômeno que é reflexão total. E que leis obedecem a reflexão total? As leis da refração ou da reflexão? É, é uma reflexão, né? O ângulo de incidência? Isso, então esse ângulo aqui tem que ser igual a esse ângulo aqui, né? O guarda-dumbrigo? O raio incidente, o raio refletivo e a reta normal? Com o planalismo, a primeira lei da reflexão, que é igual à da refração nesse caso, certo? Certo? Pessoal, último detalhe então. Quanto tempo eu tenho? Beleza, é o que eu preciso, é o que eu preciso. Último detalhe, galerinha, olha só, vamos aprender a calcular esse ângulo limite. Para calcular o ângulo limite não tem fórmula nova, é só lembrar da lei da refração, a segunda, N de... Seno de chegada igual? Muito obrigado pela participação. Então olha só, não foi aqui que ocorreu o ângulo limite? Vamos aplicar a lei dessa situação. N de chegada quem é? NA vezes seno de chegada seno de L, que é o cara que eu quero descobrir, é igual NB é o N do material de saída? Seno de 90. Quanto é que é mesmo o seno de 90? É 1, a matemática que nos ensinou isso. E já que eu quero achar o L, eu vou isolar o seno de L. O NA está multiplicando, passa... Dividindo. NA dividindo. O seno de 90 ficou 1, por isso que ele desapareceu. Então olha que bobo que é calcular o seno do ângulo limite, é só dividir o índice de refração de um material pelo outro. Qual é o risco? É tu trocar, né? Concorda comigo? Como é que tu vai raciocinar matematicamente para nunca trocar quem é o NA e quem é o NB? O NB tem que ser o maior velocidade, é verdade. Ou seja, maior velocidade menor o índice de refração. Concorda comigo? Ou seja, mas eu queria uma explicação matemática. Como é que eu vou decidir quem é em cima e quem é embaixo? O seno, meus amigos, qual é o maior valor possível para seno, meus queridos? 1. Então isso aqui pode dar mais que 1? Não. Ou seja, pode ser um número maior dividido por um menor? Não. Não, porque senão dá maior que 1. Já que seno tem o maior valor possível 1, então tem que ser um número menor dividido pelo número? Menor. seno do ângulo limite é sempre o índice de refração menor dividido pelo índice de refração. Aí o perigo, sabe o que é? É tu calcular o índice de refração e achar que ele vale nos dois sentidos. Calcular o ângulo limite e achar que ele vale nos dois sentidos. Se tu calcula e dá 30 graus, o ângulo limite vale tanto de A para B quanto de B para A? Não, né? Ele só vale nesse nosso caso de A para B. Cuidado, tá gente? Eu já vi no vestibular o cara colocar a luz indo de B para A e perguntar. Calcule o ângulo limite. A resposta não existe. Concorda-se? Se a luz vai de B para A não tem ângulo limite. Só faz sentido falar ele no limite se a luz está indo de um meio de menor velocidade para o meio. Esse é o perigo da refração. Tá beleza, galera? Esse é o perigo. Então cuidado. É fácil calcular o ângulo, é fácil entender o processo, só que tem que ficar ligado. este fenômeno que eu te ensinei só é possível quando a luz vai de um meio. Menor. Menor velocidade para a maior velocidade. Que se a velocidade aumenta? O ângulo aumenta. Não é? O ângulo de extensão aqui também é enorme de defração. O ângulo aumenta, chega uma hora que passa de 90 graus, reflexão total. Muito obrigado pela atenção. Então só começamos a falar do volume 3. Dá para arriscar uma ou outra de reflexão total. Aí na próxima aula eu dou uma revisada em reflexão total que nós vamos entender como é aquela história da posição aparente do sol, do peixinho, lembra? Vamos estudar aquela parte. Na verdade, olha só, a dificuldade que a gente tem de ver as coisas dentro da água é em função disso. Porque a luz quando passa da água para o ar ela se afasta do normal. Então quando eu estou olhando para o interior de uma piscina eu não estou vendo todo o fundo da piscina. Certo? Isso tem a ver com reflexão total. E tem um caso interessante que tu vê, eu nunca pensei na explicação para isso. Hoje que eu percebo que meu pai conta que uma vez tinha uma babá cuidando de mim na casa do meu e o meu encomeroide passando o final de semana e tinha a piscina e a babá não sabia nadar. Eu não sei como aquela filha da mãe caiu na piscina. E ninguém viu. Quando a galera percebeu meu Deus, cadê não sei quem que estava perto da piscina meu Deus, ele estava na piscina. Eles demoraram mais de um minuto para achar uma pessoa no fundo de uma piscina. Meu Deus, e eles, imagina três pessoas caíram na piscina e ficavam procurando procurando até achar a pessoa que estava na piscina. Então tu vê, realmente, olhando de fora, eles tinham dificuldade de achar, porque boa parte do fundo da piscina não é visível, justamente pelo fenômeno da reflexão total. Então só é possível enxergar uma certa parte, depois de um certo ângulo de visão, está ocorrendo reflexão total com a luz que sairia da água. E aí ela parte da superfície da água e volta para dentro da água, então ela não vê objeto. então eu só consigo ver dentro da água um certo círculo, digamos, se eu me afasto um pouco e começo a ter reflexão total e eu já não consigo ver o fundo. Aí tem até algumas questõezinhas que falam do bandido esconder o roubo debaixo de um negócio de isopor dentro do lago. E aí o cara tem reflexão total, então qual é o tamanho do negócio de isopor para que ninguém veja o objeto escondido dentro do lago. Tem umas criatividades bem legais. Com certeza a ideia é por aí, é esconder pela reflexão. É igual a moeda, né? Certo? É parecida com a ideia da moeda. Lembra a ideia da moeda.